Pessoal, vamos falar sobre o revogaço do Lula, então previstas aqui 61 atos de Bolsonaro, a maior parte para revisão, tá? Incrivelmente, revogar mesmo acho que vai ser pouca coisa, mas vamos entender o que se pretende revogar nessa virada aí de governo e uma das coisas que não vai ser revogada, que é o sigilo de 100 anos. Olha que coisa, eu vinha falando isso, a lei da época da Dilma que obriga o sigilo de 100 anos, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, Lave e Leve e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente sabia que o Lula iria fazer um revogaço, né? Existem algumas medidas que o presidente pode tomar, particularmente decretos, que podem ser imediatamente revogadas pelo novo presidente, né? Então, curiosamente, o Bolsonaro tentou revogar alguns decretos do Lula, ou da época do Lula, né? Da época da Dilma, o STF falou que não podia, mas, enfim, cada caso é um caso, não é mesmo? A gente sabe a posição do STF nessa situação. O fato é que o Lula vai poder revogar os decretos do Bolsonaro e eles listaram 61 decretos que estariam para a revogação. E tem a descrição bem detalhada aqui, eu achei bem interessante para a gente entender exatamente qual é o foco do PT nessa história toda. Então, a política de armas, a gente sabia que isso daí não ia ter como escapar, né? Então, aquela maior parte daqueles decretos que ele fez, esclarecendo um monte de coisa sobre como você faz para tirar licença de arma, munição e não sei o que lá, Então, realmente, a maior parte ali vai se perder. Também, critérios do meio ambiente, que você entende, na verdade, o que acontece aqui, né? O que ele queria era só um controle, uma definição melhor das ações do meio ambiente com relação ao agronegócio. E muita coisa vai ser revogada também, o que é um absurdo, não tenha dúvida, mas, enfim, está dentro do poder do Lula. A gente sabia que o Lula ganhando a eleição, ele faria isso, né? Ninguém duvidava desse tipo de coisa, né? Agora, tem umas surpresas aqui. Por exemplo, a questão do sigilo de dados, né? O Lula falou o tempo todo, não, que tem que cortar o sigilo de 100 anos e não sei o que lá. E mesmo antes da campanha, a Rede Globo volta e meia falava aí, não, porque Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos na informação tal assim assim, no cartão de vacina, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu avisei isso na época, que não, o Bolsonaro não decretou nada. A lei obriga o sigilo de 100 anos nesse tipo de informação pessoal. Ele não pode divulgar isso, né? Tanto que agora o Lula está reconhecendo, está falando que vai fazer uma revisão e não sei o que lá, mas que não vai cortar o sigilo imediatamente. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Algumas coisas que me mostram aqui que parece positivo, né? Por exemplo, os decretos de desestatização vão haver revisões, mas não vai haver revogação de nenhum deles, né? Outras coisas aqui também é coisa pequena. Então, na verdade, vai ter muita revisão, ok? Revisão faz parte, né? E, lógico, revisão pode ser mudar tudo até, mas aquele negócio, se fosse para mudar muita coisa, era melhor descartar o decreto e fazer outro, né? Enfim, a grande vítima desse negócio vai ser o agronegócio, que vai ficar aí com mais... Vai voltar o poder dos fiscais do trabalho, de dizer que é trabalho escravo, qualquer coisa que aparecer na cachola do cara lá, vai voltar o fiscal do meio ambiente, poder multar por destruição do meio ambiente, qualquer coisa que tiver na cachola do fiscal, aqueles absurdos que a gente sabe que acontece aí volta e meia, né? E a política de armas, bom, todo mundo sabia que no caso de vitória do Lula teria realmente um retrocesso muito grande nessa área, né? Bom, ele tem a lista completa dos decretos aqui que serão revogados total ou parcialmente. Esses aqui são os decretos de armas, ou seja, praticamente todos os decretos de armas do Bolsonaro, depois vem os decretos aqui sobre meio ambiente, né? Esse daqui, por exemplo, é comissão executiva para controle do desmatamento ilegal e coisa e tal. Vão revogar, o que eles vão fazer? Não sei, mas vão revogar esse daqui, me parece pior, né? Enfim, é principalmente isso, tá? Principalmente essas medidas que eles estão propondo a revogação. Eles vão continuar mantendo uma série de outros decretos, mas vão fazer uma revisão desses decretos, vamos ver o que vai vir por aí, evidentemente, quando acontecer esse tipo de coisa, a gente vai dar a notícia aqui, né? Agora, uma coisa que muita gente falou, falava antes, né? Não, que decreto de 100 anos, que não sei o que lá, que Bolsonaro deve ter alguma coisa errada, porque Bolsonaro está escondendo a informação, Bolsonaro botou sigilo de 100 anos e não sei o que lá, e eu falei sempre, não, não é sigilo, não é o Bolsonaro que botou, é a lei da época da Dilma, né? Aí agora, o governo Lula tá falando que tá descartando o revogar-se imediato do sigilo de 100 anos de Bolsonaro, e aí, olha só a desculpa que eles dão, é a desculpa que o pessoal do governo Lula tá falando, né? Que segundo o futuro ministro da CGU, o Vinícius Carvalho, a questão toda é a lei geral de proteção de dados, que a LGPD, ela estabelece algumas proteções pra dados privados, dados pessoais, né? E que por isso talvez não possa liberar, então, por exemplo, ele falou aqui sobre a questão de... O cartão de vacinação do Bolsonaro, que, meu amigo, até porque, o que que tem, qual é o interesse das pessoas? Todo mundo sabe, Bolsonaro não se vacinou, quer saber isso? É, ele não se vacinou, pronto, e aí? Qual é o grande segredo que tem nessa história aí, né? Enfim, isso é informação pessoal, isso não poderia ser divulgado de forma nenhuma, isso não é interesse público, isso é interesse do Bolsonaro, pessoal dele, né? Enfim, ele tá falando aqui, então, que é da LGPD que protegeria isso e coisa e tal, mas ele está mentindo, não é isso. Na verdade, a questão toda é a lei 12.527, que é a lei geral de acesso a informações, que foi promulgada pela Dilma. Por que que eles estão falando da LGPD? Porque a LGPD foi promulgada pelo Temer, então não é uma lei da época da Dilma. A lei que o Bolsonaro usou, que fala aqui, 100 anos a contar da data da sua produção, o sigilo, independente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, é justamente a lei de acesso à informação, que prevê que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, independente da classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da produção. Então, ou seja, já tem o sigilo de 100 anos aí nessa lei. Se eles quiserem mudar isso daí, ou eles vão estar, se eles divulgarem essa informação, ou eles vão estar cometendo um crime, porque estão indo contra a lei, ou eles vão ter que mudar a lei. E aí o problema deles é o seguinte, que se eles mudarem essa lei, vai sair um monte de coisa lá de trás. Por que a Dilma botou essa coisa aqui na lei? Porque ela queria esconder também um monte de coisa, né? Então, no final das contas, o Bolsonaro usou a mesma lei, né? A lei está valendo, foi aprovada, promulgada, a lei está valendo. Ele nem poderia, repara que não dá opção. Independente da classificação de sigilo, já está restrito pelo prazo de 100 anos, né? Então, o Bolsonaro não poderia divulgar essas informações, mesmo que ele quisesse, no final das contas, ele ficar acusando o cara de botar sigilo num monte de coisa aí. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, é um retrocesso enorme isso daqui, principalmente essa parte de política de armas e do meio ambiente. Mas, enfim, é coisa que a gente sabia que iria acontecer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.